Você é forte, sua inteligência desvenda mistérios. Nunca desista do seu sonho, mesmo que as situações pareçam complicadas. Sempre acredite, sempre tenha fé, tenha autoconfiança e autoestima. Existe uma coisa que ninguém pode tirar de você, o seu caráter. Seja grande, pense mais, pense grande, seja destemido. Descubra o potencial dessa força chamada acreditar. Muitos desconfiam do seu potencial, mas quando você decide seus objetivos, muitos dizem que você não vai conseguir, que você não vai concretizá-los. Mas não ligue para o que os outros falam ao seu respeito. Não desista, continue a prosseguir, tentando com o propósito de vencer. Mantenha sempre a calma, nunca se desanime, nunca se desespere. Prossiga sempre, você vai conseguir. Todos os dias passamos por várias dificuldades, das quais delas, muito inesperadas. Todo sonho basta somente que você acredite que você vai conseguir. Pois quando você tem força de vontade, fé, você vai longe. Nunca se desanime, continue a tentar, nunca desista, pois você é totalmente incrível. E você vai longe, muitas dificuldades sempre irão existir. Mas você tem que saber de uma coisa, tudo tem o seu tempo. Basta somente ter paciência, pois com ela você irá vencer. Seja qual for o problema, é preciso ter dedicação constante. Em alguns momentos você terá que agir com base somente na sua intuição. A inspiração e a fé na sua confiança. Sem se importar com a opinião dos outros. Às vezes pensamos em desistir, mas a palavra desistir tem um significado muito forte e muito negativo. Não devemos ter em pensamento, pois todos nós estamos capazes de conseguir realizar todos os nossos sonhos. Acredite mais no seu potencial. Acredite que você pode tudo. Você é totalmente incrível. Eu acredito no seu potencial, eu acredito na sua capacidade. Você vai vencer. Só basta que você se dedique, se esforce e dizer eu quero, eu posso, eu consigo. Você pode tudo. Você é capaz, você tem uma capacidade surpreendente de surpreender a todos aqueles que dizem que você não vai conseguir. Não ligue para o que vão falar a pensar o seu respeito, pois o que importa é você conseguir realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Não precisa ter pressa. Vá no seu próprio ritmo. Um passo de cada vez. De pouco a pouco. Pois não precisa ter pressa para que as coisas possam acontecer. Elas acontecem naturalmente. Então, persista nos seus sonhos, prossiga nos seus rumos e não desista de hipótese alguma. Continue com o próprio pensamento e a intuição de vencer. Mesmo que as dificuldades sejam muitas, mesmo que elas sejam inusitadas, não desista. Na vida, passamos por várias coisas inusitadas, várias coisas inesperadas, mas não devemos dar o braço a torcer. Sempre temos que persistir nos nossos sonhos, nas nossas metas e com o único propósito de vencer. Não desista. Você é forte. Você é incrível. Você vai conseguir. Essa fase vai passar, pois as fases fazem parte da vida. E a vida é feita de fases. Na vida, passamos por várias dificuldades, barreiras e todas as questões e circunstâncias. Mas nunca devemos desistir de hipótese alguma por nenhuma razão ou dificuldade. Persista, progrida e rumo ao seu sucesso. As barreiras sempre irão existir. As dificuldades também. Mas permaneça com a fé e o intuito de vencer. E mesmo que a situação pareça complicada e não pareça ter solução, não desista. Você é forte e você é totalmente incrível. Na vida, passamos por várias situações, até mesmo aquelas que a gente pensa que não vai conseguir. Mas você vai dar a volta por cima e você vai conseguir. A vida nos proporciona várias situações, fases e dificuldades. E é com elas que a gente aprende a se fortificar e que a gente aprende mais a lutar em busca dos nossos sonhos. Você vai conseguir. Só basta que você se dedique mais, se esforce mais e continue a prosseguir rumo ao seu sucesso. E mesmo com as críticas, seja elas construtivas ou não, não desista. Continue com a fé, continue com a persistência e rumo ao seu sucesso. Você pode tudo, você é capaz e você vai conseguir. Não desista. Continue a luta que um dia você vai conseguir. E apesar das dificuldades e obstáculos que a vida nos proporciona, não se desanime e não se desespere. Continue a prosseguir que um dia você vai conseguir. Não precisa ter pressa. Prossiga no seu próprio ritmo. E vai à luta com o único propósito de vencer. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu e abraço.